Atendendo o pedido número 2050509 do nosso caro cliente Vitor Hugo, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele fez a compra do automodelo Pedics Racing, pagando pela Paypal, na operação número 1PB98361M4148382K. Esse automodelo é um bug, tração 4x4, duas marchas, com partida automática. Você aciona a partida do carrinho, simplesmente apertando um botãozinho ali no centro do painel de controle do rádio. Aquele botãozinho bem no centro do painel. Apertando ali, ele aciona o motor de partida, que é um motor elétrico 380, que vai acionar o motor nitro do automodelo. É o carrinho completo, novo, montado, pronto para rodar. Tirei aqui a bolha, mostrando então a estrutura. Note que o projeto desse carrinho é muito bem feito. Excelente qualidade. Quem comprou gostou e está se divertindo. O cliente escolheu o modelo Buggy, você tem também a opção de Monster Truck. São duas opções à sua escolha. Está aqui o aerofólio, a asa traseira do carrinho, que está protegida por um saquinho de plástico. Ele vai com a caixinha original, controle remoto 2.4 GHz e o manual do automodelo que contém a listagem de peças de reposição, instruções e vista explodida da estrutura do automodelo. Então está aí o bichinho completo, novo, pronto para rodar. Faltando a bateria e o carregador, que ficam por conta do nosso caro cliente. Faltando também fazer o necessário processo de amaciamento do motor, que fica por conta do comprador. O amaciamento do motor é necessário, extremamente necessário, pois é o que vai garantir uma vida útil mais longa para o seu motor OS18CXP Nitro. Se você pegar o carrinho e botar ele para rodar, dá pau no motor aí sem fazer o amaciamento, corre o risco de ferver o motor, travar, quebrar, aí você perde automaticamente a garantia do automodelo. Então, se precisar ter um pouquinho de paciência, vai perder um pouco de tempo. Não é um bicho de sete cabeças, o amaciamento é fácil. É só seguir as instruções que nós vamos passar por e-mail. Você receberá instruções detalhadas sobre como fazer o processo de amaciamento do motor. Feito isso, é só sair para o abraço. E se divertir com o seu automodelo Buggy Pedics Racing 4x4, zerinho. Temos então a satisfação de entregar mais um produto que fará o entretenimento de mais um comprador da Pedics Comercial. A todos um grande abraço. E aí